Após a exclusão de documentário, Sorvetão vai escrever uma biografia. Quem contou a novidade foi o marido da ex-Paquita, Conrado, que tem recebido mensagens sobre a ausência da mulher na história de Xuxa. Não é segredo que André Sorvetão e Conrado foram excluídos de muita coisa por conta de posicionamento político e os internautas não perdoam. Após perceberem a ausência da ex-Paquita do documentário que conta a história de Xuxa, o casal começou a receber diversas mensagens sobre isso. O cantor, então, resolveu se pronunciar nas redes sociais sobre o caso e ainda revelou que a esposa vai escrever a própria biografia. O Brasil vive um momento de divisão de opiniões, de esquerda e direita. Começou ele comparando a situação com política. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Devido ao documentário, os nossos directs não param. Meu Deus do céu! Claro que tem gente falando A excluída Rá 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 E gente falando Não liga Isso é normal Segue vida normal Nós aqui estamos muito conscientes disso tudo. O Brasil vive um momento de divisão de opiniões, de esquerda e direita. Começou ele Comparando a situação com política E continuou A direita aceita muito mais o contrário A esquerda não A esquerda Se você não é do lado deles Você é contra eles Então Pronto e acabou Eles agem dessa forma É normal para eles isso Nós temos que entender Que o país está dividido Nós estamos tocando a nossa vida Está tudo bem por isso Não se incomodem com isso Declarou Em seguida Conrado voltou a falar do documentário Estamos focados na carreira Focados em tudo que pode acontecer pela frente Dispostos a mudar tudo A correr atrás Sempre com ideias novas A gente está bem com tudo isso Quem vai voltar ao passado É quem vai lucrar com o passado Nós não vamos lucrar com o passado E acabou revelando Que vem uma biografia Da ex-Paquita por aí Agora Quando a Andréa Agora Quando a Andréa Quiser escrever a história dela E já tem gente procurando É lógico Se exclui a pessoa Da própria história Vai ter gente procurando Já está escrevendo E aí vocês vão descobrir coisas Para caramba Vai ser muito interessante Disse ele E finalizou Então Deixe ela fazer a história dela Que aí A gente vem aqui de novo Estamos super de boa com isso É melhor estar do lado de Deus Do que estar do lado do rei Sorvetão Sorvetão se irritou Com o fã Na última quinta-feira 13 de julho Andréa Sorvetão Não gostou de receber A mensagem De um seguidor Dizendo que ela Havia sido excluída Do documentário Da Xuxa Que estreou No Globoplay A ex-Paquita Foi chamada De gorda e feia Além de outras palavras Preconceituosas Acho que ele conseguiu Os minutinhos de fama dele Queria que eu lesse Eu li Mas recebo nada de você Meu querido Só emano Amor verdadeiro Para você Seja feliz Meu amor Rebateu Sorvetão No dia 10 de março Ao saber que não Ao saber que não fazia parte Das comemorações Do aniversário De seis décadas Da Rainha dos Baixinhos Incluindo a série Andréa emitiu Uma nota oficial Com o apoio Do seu marido O cantor Conrado Desde que tornou público Seu posicionamento político Praticando a livre expressão Do pensamento O que é um direito Constitucional Andréa e seu marido Vem sofrendo Um verdadeiro Linchamento público Começou o comunicado Divulgado através Através do advogado criminalista Doutor Gio Hortuzal E a advogada Jéssica Machado Xuxa cortou Relações com a loira Após divergências políticas E Principalmente Por ela E a família Apoiarem Jair Bolsonaro Político Ao qual A mãe de Sacha É contra Entenda o caso Não é de hoje Que as ex-Paquitas Vêm excluindo Andréa Sorvetão Depois de ser retirada Do grupo de WhatsApp Das antigas Ajudantes De Xuxa A loira Agora Ficou de fora Das homenagens Que a TV Globo Vai prestar Pelas seis décadas De vida Da eterna Rainha Dos baixinhos Que Que foram Completadas No dia 27 de março Ao saber Da exclusão Da esposa Conrado Se revoltou Fazendo Questão De se manifestar Na internet Ele postou Um print De uma notícia Que falava Sobre o assunto E escreveu Como se você Pudesse apagar A história De alguém Por sua Posição Política Oi Brasil Somos E continuaremos Sendo casados De família Tradicional Brasileira Com todos Os defeitos E evangélicos Ah E muito Bolsonaristas Sorvetão Não participou Dos programas Altas Horas Que foi Exibido Que história É essa Por chá E também Não vai aparecer No documentário A história Da apresentadora No Globoplay Xuxi e André Romperam A amizade Em 2021 Quando Ela e o marido Publicaram Um vídeo Em suas redes Sociais Afirmando Que eram Um casal Hétero Cristão E tradicional A mãe De Sasha Deixou De seguir O casal No Instagram Já que Não gostou Nadinha Do posicionamento Polêmico A favor De Jair Bolsonaro Não foi Uma questão Só política Foi De posicionamento Humano Mesmo Você pode Votar Em quem Você quiser Mas se você Quer uma relação Com pessoas Humanistas Você precisa Minimamente Ou respeitar Ou ser E aí Começou A rolar Uma falta De respeito Contou A ex-paquitalana Ao podcast Barbacast Sobre o motivo Da esposa De Conrado Ser convidada A se retirar Do grupo No aplicativo Quando vejo Essas pessoas Que eram Preconceituosas Mas nunca Demonstraram E hoje Estão mostrando Que fazem Discriminação E são Sim Homofóbicas E são A favor De atrocidades Expõe Xuxa Na ocasião Sobre o porquê De deixar De ser Amiga Do casal Me decepcionei Muito Com algumas Pessoas Quando vi Que as pessoas Estão realmente Colocando Para fora O que elas Eram Penso Assim Comigo Eu não Quero Mais dar Nem oi Para essa Pessoa Não quero Mais nem Falar Com ela Então Quando vejo Essas pessoas Que eram Preconceituosas Mas nunca Demonstraram E hoje Estão mostrando Que fazem Discriminação E são Sim Homofóbicas E são A favor De atrocidades Expõe Xuxa Na opinião Sobre o porquê De deixar De ser Amiga Do casal E aí E aí E aí E aí